Oi pessoal, surpresa! Essa semana a gente tem um vídeo a mais que é uma aulinha um pouco mais longa e sobre minhas reflexões sobre maternidade porque várias pessoas no canal já me pediram pra falar sobre isso eu sou mãe de três meninas lindas e baseada na minha experiência como filha e como mãe quis deixar aqui algumas reflexões pra você que eu espero que possa te ajudar também na sua jornada se você gostar aí das minhas reflexões se você achar que é pertinente pra você curta o vídeo, assine o nosso canal acione o sininho de notificação não esqueça de compartilhar com a sua mãe com as suas amigas, com as suas filhas quem é mulher, quem é mãe e pai também ao mesmo tempo e todo mundo que você achar que merece ouvir e que vai curtir o que eu tenho a dizer um beijo e aproveite! todas as vezes antes de iniciar um vídeo eu faço uma oração e em geral eu peço pra que o Divino Criador, o Espírito fale através das minhas palavras hoje a minha oração foi um pouquinho diferente e o que eu pedi ao Divino Criador foi que abrisse o meu coração ainda mais pra que eu pudesse falar com você hoje a minha verdade, a minha experiência sobre a maternidade de uma maneira tranquila, pacífica e amorosa um dia eu tinha 25 anos e me descobri grávida e sabe qual foi a minha primeira reação? pânico porque toda a situação à minha volta não era a situação mais favorável do mundo pra que eu pudesse ter ali um filho talvez fosse mas a minha interpretação na época com todas as crenças que eu tinha sobre a situação ideal pra ter um filho não correspondia com a minha realidade o que eu pensava e o que a realidade mostrava eram coisas muito diferentes e por esse motivo eu não consegui levar essa gravidez adiante e a interrompi foi uma situação que na época me trouxe um alívio imediato no entanto ao longo de muitos anos pela frente 10, 15 anos pela frente eu vivi com esse pensamento e se e uma vez, anos depois quando eu de fato tive minha primeira filha a médica que me atendeu disse a seguinte frase pra mim eu não conheço mãe que tenha se arrependido de ter um filho mas conheço muitas mulheres que se arrependeram de não ter tido e essa frase ficou comigo porque de fato durante muitos anos eu carreguei o arrependimento hoje em dia eu acredito que essa situação se superou em mim devido a tantas coisas que eu já fiz pra curar esse episódio da minha vida mas o que eu quero aqui dizer com esse papo reto com você sobre esse assunto que poucas pessoas falam é que essa essa primeira reação quando eu minha experiência quando eu me descobri grávida pânico e qual foi a minha primeira reação quando eu me descobri grávida pela segunda vez quando eu tive minha primeira filha foi também um certo pânico mas todo o meu entorno meu ambiente era favorável a que eu tivesse essa criança e então 38 semanas depois minha primeira filha nasceu e lá na maternidade me deram aquele pacotinho absolutamente sem instrução nenhuma e eu me preparei fiz todo o pré-natal fiz curso de mãe de primeira viagem a família toda esperando toda aquela situação ideal mas ainda assim era muito difícil como é que a gente dá banho como é que troca como é que põe pra dormir será que tá com frio ou tá com calor e tantas outras coisas que parecem ser tão simples e que não são em absoluto quem era eu quando minha primeira filha nasceu eu era uma mulher comum que tinha um trabalho comum com um marido comum numa casa como tantas outras numa família cheia de confusão problemas desafios como tantas outras e esse é o primeiro quadro aqui que eu quero deixar pra nossa reflexão né a dificuldade inicial dessa palavra maternidade esse grande desafio que é essa palavra maternidade e isso me fez pensar em algo que minha mãe dizia quando eu era criança ela dizia assim você vai viver quando você for mãe eu tenho certeza que a sua mãe já te disse isso você vai saber quando você for mãe quando você for pai quando você tiver um filho então você vai saber o que é que a gente acaba sabendo depois que se torna pai e mãe depois que se torna mãe o que eu soube foi exatamente isso eu era e sou uma pessoa comum como milhões de pessoas como bilhões de pessoas por aí com uma criança nos braços mas quando a gente é criança quando a gente é filho eu na minha posição de filha lá na minha infância na minha adolescência não era assim eu olhava pra minha mãe e pensava por que ela não é diferente? por que ela me trata desse jeito? porque as mães tendem a educar não é isso que a gente quer a gente quer educar a gente quer fazer com que esse ser que acabou de chegar na terra se enquadre que ele se adapte à situação em que a gente vive então ele vai ter que se adaptar de qualquer forma porque quando a gente chega à terra nós somos absolutamente selvagens não é? o ser humano é esse ser que vem de um outro planeta que vem de um outro lugar que na minha visão hoje é esse mundo espiritual perfeito maravilhoso de puro amor a unidade de todas as coisas e ele tem que entrar num ambiente completamente hostil o ambiente da dualidade e lá de onde ele veio do puro amor da pura paz da perfeição ele tem que entrar aqui aonde existe o seu oposto o oposto do amor o medo o oposto da paz a violência a guerra o difícil desafio e a mãe essa pessoa que é o canal pra que esse ser chegue o que ela mais deseja é que esse ser se adapte a todas as dificuldades da vida e é isso a gente chama educação né? um tipo de adestramento pra que esse ser seja apto a sobreviver no ambiente hostil e difícil da dualidade bom quando eu era criança minha mãe tentava me educar e me deixar apta a viver nesse planeta nesse mundo de acordo as circunstâncias que a gente tinha lá algumas décadas atrás né? e como ela fazia pra me educar? ela me fazia comer o que tinha na mesa ela me castigava né? punia aqui e ali pra que eu me adaptasse com a lição de casa com o horário de acordar com a higiene pessoal com a escola com o comportamento na família com o comportamento social e tantas coisas e pra criança esse ser selvagem espiritual que chega na terra isso não é nada fácil né? passar por um processo de educação não é nada fácil a mãe tá fazendo o melhor dela porque ela é simplesmente uma pessoa comum provavelmente em pânico porque aquele serzinho veio sem manual de instruções não é? o mesmo pânico que eu senti o mesmo pânico que você que é mãe certamente em alguma medida sentiu e daí? né? o que quer dizer isso? anos depois eu já tinha eu não era mãe ainda mas tinha mais de 20 anos eu me encantei pelos contos de fada e comecei a ler contos de fada um depois do outro irmãos Grimm né? os contos de Perrot e tantos outros e aí existia um livro muito bacana chamado a psicanálise dos contos de fada de um psicanalista europeu e nesse livro dizia assim repare que nos contos de fada não tem a figura de mãe e não é que é mesmo? a Branca de Neve né? tinha uma madrasta a Cinderela tinha madrasta a Bela Adormecida dormiu e os pais morreram mãe e pai e tantas outras histórias não é? que não tem uma mãe ali presente mas tem quem? justo a figura da madrasta por quê? porque essa é a imagem que a criança tem da própria mãe então eu penso em mim mesma né? na minha infância que eu pensava em algum momento eu pensei é possível que essa pessoa seja minha mãe o que ela está fazendo comigo? porque ela me obriga a comer isso? porque ela me castiga? porque ela me obriga a fazer isso ou aquilo? porque ela me manda arrumar minha cama guardar meus sapatos guardar meus brinquedos lavar a louça cuidar da irmã mais nova por quê? isso não é mãe isso é madrasta então os contos de fada estão aí para mostrar justamente isso a visão que a criança tem da mãe porque existe dentro de nós algo chamado arquétipo arquétipo significa ideal de alguma coisa em cada um de nós em você existe esse arquétipo de mãe essa palavra que é tão romantizada que é tão idealizada e a gente ouve poemas e histórias e declamações de amor a esse nome mãe mas na nossa experiência será que foi tão belo assim? dentre todas as pessoas que eu conheço eu talvez citaria uma ou duas que me contam a respeito de uma experiência de infância que foi absolutamente maravilhosa mas para a maioria de nós para a grande maioria de nós não foi não porque de fato tenha sido ruim mas porque a gente tem isso esse arquétipo que diz que tem que ser perfeito a sua mãe na verdade não foi mãe a sua mãe foi madrasta de acordo a visão dos contos de fada e a sua criança interna esse arquétipo da criança interna ainda hoje busca por esse ideal por essa perfeição de mãe que existe como ideal interno a gente passa a vida buscando em outras mulheres na imagem numa imagem espiritual como uma mestra uma professora uma Virgem Maria uma Kuan Yin a gente busca essa imagem ideal para ser a nossa mãe mas a sua mãe de fato quem era? era assim como eu quando me vi grávida pela primeira vez ou quando peguei minha filha no colo pela primeira vez uma mulher comum insegura tentando fazer o seu melhor para que essa criança exista e se desenvolva nesse lugar hostil e difícil chamado dualidade mas então que romance é todo esse sobre a mãe né? como é que a gente pode aprofundar mais nesse assunto hoje a minha visão mais como a visão como de alguém que vê a vida terrena como uma oportunidade de viver uma experiência na matéria uma experiência na dualidade eu hoje vejo assim que todos os seres humanos são seres extraterrestres quer dizer alguém que veio de outro mundo a gente veio do mundo da unidade da luz e a gente tem que entrar onde existe luz e escuridão significa que somos um ser espiritual eterno e já perfeito que que vem a terra penetrar nesse corpo nesse computador biológico a fim de viver uma determinada experiência as experiências que você escolher hoje eu vejo isso e qual é o papel da mãe? a mãe é o veículo carnal para que isso aconteça então existem aqui duas coisas a experiência que você escolhe você escolhe de ser mãe escolhi essa experiência escolhi ser um veículo para que esse ser passe por mim capture do meu corpo todos os nutrientes as proteínas as vitaminas as gorduras tudo o que precisa do meu corpo absorva e crie um corpo novo eu permito ser esse canal para que esse ser que está chegando absorva de mim a vida a energia vital prana essa força me sugue e crie o que? uma vida para ele então depois de 40 semanas aproximadamente esse ser nasce né e você tem aí aquele pacotinho novamente sem manual de instruções você tem que cuidar dele mas quem sou eu? eu sou uma mulher comum vivendo a experiência que eu escolhi de ser mãe de maternidade olha só e o que que eu faço com isso? em primeiro lugar eu entendo que esse ser não é meu filho que esse ser é alguém é uma fagulha divina é um ser perfeito que veio de outro mundo de outro planeta e que passou através de mim como passa através de um canal o próprio canal vaginal né por onde o bebê nasce já diz tudo você é esse canal por onde essa criança nasce e você deu a oportunidade de formar aquele corpo de ter aquela vida você prestou um serviço a que? você prestou um serviço a Deus um serviço a esse ser que veio viver sua experiência né no entanto ele não é teu filho ele é filho desse pai celestial que o enviou à terra e ele é filho da força da natureza que através de você através do seu corpo proporcionou carne ossos sangue a vida e a possibilidade de estar aqui nesse mundo tem um livro que eu gosto muito que se chama o evangelho essênio da paz e que diz assim o teu filho não é teu filho o teu filho é filho dessa força divina os ossos do teu filho são os ossos da mãe terrena que mesmo tendo vindo através de você ele é feito dos minerais e das rochas da mãe terrena e a carne né que nasceu ali apesar de ter vindo através da tua carne é a carne dos frutos da mãe terrena dos frutos que nascem nas árvores e suas sementes e o alento e a respiração apesar de ter vindo através de você ele respira o ar da mãe terrena e ele tem vida e o sangue corre em suas veias por causa da vida do sangue dos rios que correm na mãe terrena e assim por diante então a mãe é esse veículo que permite que a vida aconteça mas a vida em si vem da mãe terrena à sua volta a mãe é esse veículo que permite a experiência da maternidade e permite também a experiência de ser filho e viver a experiência terrena assim como a gente enquanto mãe enquanto filho né filhas escolhemos todas as experiências que temos tido na nossa vida até hoje o seu filho tem também o mesmo direito de escolher absolutamente todas as experiências e isso é uma primeira reflexão né o seu filho tem direito de escolher todas as experiências que quiser ter assim como você tem escolhido as suas até hoje essa é uma grande lição que a maternidade traz é chamada a lição da liberdade e falando aí sobre lição eu acredito que nessa minha reflexão sobre o dia das mães e o que é maternidade o que ficou mais forte para mim foi olhar para a minha experiência de mãe e perceber que tem sido uma das principais escolas de desenvolvimento que eu tive na minha vida você que me acompanha você que conhece o canal aqui que tem assistido minhas aulas sabe o quanto eu busco professores espirituais retiros experiências de expansão da consciência e tudo mais eu busco isso por todos os lugares do mundo busco com muita força mas quando eu olho para a minha experiência pessoal eu vejo que ser mãe é uma escola de espiritualidade e de expansão da consciência sabe por quê? porque quando a gente se permite essa experiência de trazer um ser espiritual eterno e perfeito para viver uma experiência terrena a gente quer dar para ele as melhores oportunidades possíveis não é? a gente quer que ele se adapte a vida terrena da melhor forma e que se dê bem na vida não é isso que você quer para o seu filho? quero que meu filho esteja bem se dê bem na vida tenha uma posição não é? seja feliz tenha uma boa profissão tenha uma casa tenha isso tenha aquilo a gente quer isso para ele e tudo que a gente faz é para que ele consiga isso mas será que essa é a escolha dele? então essa primeira experiência que a gente tem é de fato a experiência da liberdade da oportunidade de deixá-lo escolher ser o que ele quiser e viver o que ele quiser viver mas peraí Kátia você pode estar me perguntando e se o meu filho quisesse desviar do caminho e se quiser ter a experiência do alcoolismo se quiser ter a experiência da droga se quiser ter experiências dolorosas eu devo deixar que ele tenha? olha existe uma lei espiritual que é a lei do aprendizado da educação como é que as crianças aprendem? você sabe? criança aprende por uma lei muito forte que existe no desenvolvimento que se chama lei da imitação quem falou muitíssimo sobre isso foi Rudolf Steiner que desenvolveu um método pedagógico chamado a pedagogia a pedagogia e ele fala assim no primeiro ano a criança aprende a andar sabe por quê? porque os adultos em volta dela andam assim de pé o andar ereto e se a criança foi educada por animais foi criada por animais sabe o que acontece? ela anda de quatro como os animais você pode ver aí em vários vídeos que tem no YouTube e no segundo ano de vida a criança aprende a falar falar o quê? a língua materna a língua que a mãe fala com ela e a gente nunca vai aprender o idioma tão bem quanto o idioma que aprendemos da nossa mãe e no terceiro ano de vida sabe o que acontece? a criança aprende a pensar e a se diferenciar de tudo o que existe por quê? porque os adultos em volta dela pensam e se diferenciam de tudo o que existe falam eu e falam não e assim por diante então a criança aprende andar falar pensar e tudo o mais que aprende todos os comportamentos baseados na lei da imitação que é muito forte nos primeiros seis anos da vida de uma criança e depois continua pelos seus primeiros vinte anos mas vai cada vez enfraquecendo mais até que lá pelos vinte e poucos anos a gente se torna independente e deixa de imitar tanto assim portanto o que que é ajudar o seu filho a ter essa adaptação ao planeta? a gente quer que eles sejam o que a gente quer que eles sejam mas eles vão ser de fato aquilo que a gente é aquilo que o pai que a gente escolheu para esse filho é e esse filho vai ser também aquilo que esse ambiente todo a volta dele é porque ele imita as pessoas próximas ele imita o ambiente ele imita tudo o que a gente ofereceu para ele eu vejo hoje que é complicada essa história do que a gente oferece para os filhos claro claro que assim como você eu busquei oferecer para as minhas filhas o melhor possível para essa adaptação ao planeta e eu nem tinha toda essa visão que tenho hoje então busquei oferecer uma casa oferecer uma escola boa oferecer uma comida adequada de acordo a visão que eu tinha que tenho hoje e tenho absoluta certeza que é isso que você faz mas existe algo em mim existiu mais aquele desejo assim de que a minha filha as minhas filhas fossem um pouquinho diferente daquilo que eu estava oferecendo um pouco melhores do que eu com hábitos melhores que os meus mas estou te dizendo isso não é possível o filho a filha o ser espiritual é esse ser eterno e perfeito que vem aqui já perfeito viver uma experiência terrena e se adaptar a essa vida terrena de acordo com o que ele observa e sente a sua volta portanto é absolutamente impossível que ele se adapte e seja algo diferente daquilo que você oferece o seu filho vai ser o conjunto daquilo que você é com aquilo que o pai que você escolheu para o seu filho é aquilo que as pessoas à volta da educação do seu filho são e hoje tem um elemento ainda mais importante os meios de comunicação que você oferece para a sua criança então a sua criança vai ser aquilo que ela assiste na televisão aquilo que ela vê e que ela mexe no tablet que você deu para ela no aparelho celular que ela está com o qual ela está brincando e ela vai pensar e sentir e se comportar de acordo a tudo isso de acordo a escola aos educadores de acordo aos meios de comunicação como eu falei ao ambiente da casa ao ambiente da família da sociedade que ela é exposta tudo isso faz com que pela força da imitação ela seja algo ela se expresse de alguma forma então que ser é esse que é teu filho que ser é esse que é você também um ser espiritual que já é perfeito que já é tudo eterno perfeito impressionantemente maravilhoso que vem ao mundo e de acordo a tudo que é exposto desenvolve um meio de ação um modo de ser adaptado a esse local para onde ele veio e sendo assim será que você tem alguma culpa sobre como essa criança se comporta como esse seu filho se comporta não você certamente deu tem dado a ele o seu melhor de acordo aquilo que você acredita e ele se torna aquilo que é possível ele se tornar e voltando a falar da liberdade ele tem diante de tudo isso o direito de escolher viver as experiências que desejar ter assim como você escolheu as suas pessoas e voltando aí a pergunta e se meu filho se desviar do caminho e quiser ter uma experiência que vai lhe trazer sofrimento o que você pode fazer você pode dizer meu filho acredito que esse caminho que você está escolhendo para viver sua experiência é um caminho que pode lhe trazer sofrimento de acordo ao que eu já vivi é o que eu vejo no entanto a escolha é sua viver essa experiência eu estou aqui para te dar a mão a qualquer momento que você precisar mas escolha a sua experiência por por conta da força da imitação é importante a gente ver que o quanto essa experiência chamada maternidade é essa escola de desenvolvimento da consciência porque eu quero ser o melhor possível para as minhas filhas eu quero passar para elas a seguinte informação eu sou uma pessoa absolutamente apaixonada pela vida apaixonada pelas experiências que a vida me traz eu sou uma pessoa comprometida com o desenvolvimento da consciência eu sou uma pessoa que busca fazer as melhores escolhas e que busca estar com o coração aberto a maior parte do tempo eu quero ser a pessoa que entre a razão e o coração eu quero saber fazer as minhas escolhas pelo sim do meu coração eu quero ser uma pessoa que busca a sabedoria o amor a clareza a paz uma vida que deixa pegadas no mundo que não cause impacto ambiental e que vai deixar o mundo um pouco melhor para gerações futuras e todo esse exemplo que eu busco dar para as minhas filhas porque elas vão crescer com essa força da imitação olhando os seus pais os seus heróis os seus educadores o que eles estão fazendo que pessoas são essas isso que eu busco é a minha escola então por mais que eu ande pelo mundo e tenha professores espirituais em vários lugares do mundo e faça retiros com eles no fim das contas quando eu vou dormir quando eu faço as minhas orações quando eu estou com as minhas filhas eu penso quem sou eu e que exemplo que eu estou dando para que a força da imitação que existe nelas consiga puxar de mim o meu melhor e faça delas o melhor que elas tenham já em si então aqui algumas reflexões sobre a maternidade do ponto de vista da filha eu olho hoje para minha mãe e sou muito grata eu sou preenchida de um sentimento forte de gratidão por ela ter sido o canal que me deu a vida que deu para mim como ser espiritual eterno e perfeito a oportunidade de estar aqui agora a oportunidade de ter esse corpo de viver sobre a terra e ter as experiências que eu tenho eu tenho profunda gratidão a essa mulher que é uma mulher comum e que muito provavelmente entrou em pânico quando soube que estava grávida e que pegou o seu pacotinho e disse veio sem manual de instruções o que é que eu faço e diante de todo o seu medo de toda a sua insegurança e da escola que me educar e educar minha irmã deve ter sido para ela ela fez o seu melhor uma mulher comum absolutamente comum que foi mãe madrasta durante toda a minha educação com quem eu tive que lutar para poder ter minhas experiências eu olho para essa mulher e penso nossa que coragem para fazer o que fez então sou muito grata e a gratidão é um sentimento que abre o meu coração e eu me permito amá-la por tudo que ela é sem nenhuma necessidade do arquétipo de mãe se fazer presente nela e esse arquétipo de mãe eu deixo para mim para que eu mãe arquétipo cuide da catinha criança interna que eu carrego em mim do ponto de vista de mãe das minhas filhas dessa escola que eu escolhi viver a escola da maternidade eu penso e sinto que eu possa transmitir para elas o meu melhor que eu possa transmitir coragem amor gratidão fé liberdade sabedoria discernimento e que eu possa ser cada dia melhor para que elas tenham a quem olhar e se inspirar e se admirar e fazer suas próprias escolhas e que eu como uma mulher comum que escolhi viver essa experiência possa dar a elas o direito da liberdade de ser quem elas quiserem ser viver as experiências que quiserem viver e eu aqui como canal do espírito possa oferecer a minha mão e a minha presença sempre que for necessário e que elas assim pedirem a maternidade é essa escola de dar a liberdade é a escola da fé porque não há nada que você possa fazer para impedir que seu filho viva a experiência que ele queira e saia dessa experiência bem ou não tão bem assim então que eu tenha fé que tudo vai dar certo e que sempre acontece o melhor a escola também de não me culpar e não me julgar porque tudo que eu posso fazer em todos os instantes da minha vida como mãe é o melhor possível diante das circunstâncias e o que eu posso dar para as minhas filhas hoje não é nada mais nada menos que o meu coração aberto da aceitação e do amor assim como você eu já tive com as minhas filhas várias vezes de preocupação de sentimento de culpa dúvida sobre o caminho que elas estão escolhendo se aquele caminho é o melhor ou não muito recentemente eu agora que tenho filhas adolescentes vivi uma experiência da minha filha estar fazendo escolhas e indo por um caminho que o meu sistema de crenças diz para mim isso é perigoso isso não vai ser bom ela não vai se adaptar tão bem assim à terra e eu passei alguns meses com essa preocupação e esses questionamentos internos então um dia uma pessoa muito próxima de mim disse simplesmente assim Kátia o seu papel é apenas amá-la e eu olhei e falei nossa como isso é verdade o nosso papel perante os nossos filhos é ser esse melhor canal possível dar a eles o melhor exemplo possível confiar na força da imitação e então apenas amá-los e diante da nossa posição enquanto filhos o nosso papel é apenas sermos profundamente gratos à nossa mãe e apenas amá-las porque no final das contas o que importa de verdade depois de uma vida que você teve é o quanto você amou o quão graciosamente você deu os seus passos na terra e fez o seu melhor e o quão graciosamente também você deu liberdade para que todos à sua volta fossem o que eles escolheram ser deixando ir aquilo que não te pertence estendendo a mão aquilo que te pertence e com quem você pode continuar seguindo o seu caminho nesse dia das mães eu desejo a você filho a você filha um coração aberto imenso de gratidão pelo ser que te permitiu chegar aqui e viver as experiências que você tem escolhido pelo ser que te educou como mãe e te deu a possibilidade de ser exemplo na sua vida exemplo positivo ou não não importa para você mãe para você pai que exerce função de mãe eu estou aqui para te dar um único conselho apenas ame o resto não importa muito feliz dia das mães para todos nós um beijo tchau 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 Obrigado.